A gente veio numa sequência muito boa, tratando tudo aquilo que a gente acha de essencial para a formação de um time, então isso valeu a pena, foi uma sequência muito boa de trabalho para a gente chegar até aqui hoje. Qual a sua avaliação do estádio Lindof Monteiro, onde será o palco do jogo do River? Olha, eu sinceramente não gostei não, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas a gente sabe que no futebol a gente precisa de investimentos e de repente a gente tenha tido esse problema conforme a gente tem aqui, todas as pessoas acham que devem ter esses problemas em todas as instituições, em todos os setores, em todos os segmentos do futebol, mas eu acho que nós sempre precisamos pensar em melhorar, então eu acredito que os responsáveis pelo campo e pelo futebol do Piauí devem estar pensando muito nisso. E foi muito bonita a reunião que nós tivemos na federação com o presidente, foi muito bonito, a apresentação do campeonato também foi muito interessante, a coisa que dificilmente a nível de estadual, de regional você participa aqui, e tantas pessoas interessadas, eu acho que se tivessem mais pessoas envolvidas nessa... querendo que o futebol do Piauí cresça, eu acho que estaríamos aqui hoje tratando de um futebol num outro nível. Pelo que tu já analisou teu adversário, como é que se pode qualificar hoje o Joazerense? Rapaz, sinceramente eu não tive tempo e a gente não teve condição não, porque me parece que teria um amistoso em picos no domingo e isso não aconteceu, mas eu espero uma equipe muito forte, uma equipe que está aqui de bobeira hoje, ninguém está trabalhando de bobeira, a torcida do Rio é uma torcida que comparece, que quer marcar presença e tomara que sempre o que eu passo para a gente aqui é que a gente traga a torcida para a gente, vai ser através de um grande esforço, que ela vai entender que nós somos capazes de fazer ela ficar, se sentir feliz e orgulhosa da equipe que a gente vai colocar dentro do campo.